Vai, começou. Vai, Rafa, vamos passar a guarda, Rafa. Vamos fazer por mim, passar por bem aqui, João. Vem aqui, senta aí com as pernas. Vai, Rafa, vai, Rafa. Pega as costas, Rafa. Vai, eu sei que isso aí. Vira aí, ô, vírus. Sai daí, vírus. Tira a mão dele da sua bola. Tira a mão dele da sua bola. Tira assim, ó. Pega, pega a costura. Pega a mão do tempo, tá simpulando. Vai, sai daí. Tá na grosseria. Vira de frente, pega. Vira de frente, pega. Vira de frente, pega. Vai saindo. Isso. Melhor perder a posição do que perder a mão. Vira. Todo teu pai, tá aí, mata um lado. Isso, sobe, 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 sobe. É, muito igual o cavalo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rafa, dá as costas não, Rafa. Vai sair da posição, mas não dá as costas, fica pior. Não deixa ele sair daí, Vitor. Não deixa ele sair do lado de você. Estabiliza aí. Puxa ele pra você e pra os ganchos. Puxa ele pra você. Puxa ele e pra os ganchos. Já passa com a perna e vai pro lado de você. Passa com a perna e vai pro lado. Isso, estabilizou. Mata a bola dele, Vitor. Mata a bola dele, Vitor. Rafa, a hora que o mundo tá igual com a ropa, você pega a minha carta. Depois a guarda, Rafa. Depois a guarda, Rafa. Depois a guarda, Rafa. Depois a guarda, fecha cadeada estabilizada. Olha o que ele anda lá em casa. Pensa, Rafa. Pensa que você vai passar. Olha a bola aí, Rafa. Sobe, você pega a bola. Guarda a melhora. É, esse aí também. Tá. Não sai do que pariu. Já tinha os braços. Não. Não fica ganhando. Você tá com o braço mais como você vai passar. E agora, Rafa. Silêncio. Mata a bola e os braços. Guarda o outro e tudo bem. Você pega a cabeça e bate nos braços. Ai, não te pôs, não te pôs, não te pôs. Não te pôs, não te pôs.